Seguinte, neste importante vídeo de hoje, irei dar a minha opinião sincera se o RoboRoyalKey é uma pirâmide financeira ou não, com fatos reais. Então, se este conteúdo aqui te interessa, já vem aqui comigo, confira este vídeo aqui até o final. Opa, tudo bem? De Alvão Lobos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo aqui de hoje, estaremos tratando de um assunto muito, mas muito importante, onde eu vou trazer alguns pontos importantes para a gente definir aqui, com fatos, se o RoboRoyalKey é uma pirâmide financeira ou não, vou estar, claro, trazendo algumas dúvidas aqui, já respondendo elas, dúvidas muito pertinentes, muitas pessoas não sabem desses detalhes, e também, muito importante, eu vou estar contra-argumentando, digamos assim, alguns pontos que as pessoas levam em consideração quando tratam desse assunto. São informações erradas e a gente precisa deixar tudo claro aqui para você. E se você já tem a sua opinião formada, se é ou não, assista todo o conteúdo, depois você comente aqui embaixo para a gente debater sobre esse assunto. É muito importante que a gente debata aí, claro, com os devidos respeitos uns para com os outros. Beleza? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos aqui para esse conteúdo. Bom, já vem aqui para a tela do meu computador e vamos então esclarecer esses pontos aí muito importantes. E primeiramente, antes de mais nada, vamos entender o que é uma pirâmide financeira, pois muitas pessoas falam que uma determinada coisa é uma pirâmide financeira, falam que outra determinada coisa é uma pirâmide financeira, mas sem nenhum fundamento, pois elas não sabem o que é uma pirâmide financeira. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando que o simples fato de uma pessoa estar indicando uma parada, se ele está ganhando comissão por indicar aquela coisa, já é pirâmide financeira, o que não tem nenhum embasamento para efetivamente concretizar, pois a pirâmide financeira não é só isso, é toda uma estrutura. Outra coisa também é que se uma coisa tem um comissionamento, mas não é investido, aquela pessoa também diz que é uma pirâmide financeira. Mas como é que é uma pirâmide financeira se não tem o financiamento? Então, são muitos pontos aí que as pessoas simplesmente falam sem saber. Então, vamos entender o que é uma pirâmide financeira antes de mais nada, tá? Uma pirâmide financeira é o modelo de negócio fraudulento, que envolve recrutamento de pessoas para uma rede com a promessa de lucros elevados em um curto período de tempo. E aqui é um dos pontos mais importantes. Geralmente, não há nenhum produto ou serviço sendo vendido, e o dinheiro é obtido através do recrutamento de novos membros. Ou seja, digamos que você é apresentado a um negócio. Exemplo, digamos que eu te apresente um negócio. E esse negócio, obviamente, você precisa investir. Então, eu me cadastro ali, primeiramente eu preciso me cadastrar e fazer algum investimento, e aí eu te recruto para investir nesse projeto. Ou seja, o meu lucro não vai estar sendo advindo do investimento que eu fiz, vai estar sendo advindo do que você aplicou na plataforma, aquele dinheiro vai vir assim para mim. E da mesma forma, a pessoa que me indicou, ela vai lucrar com base naquilo que eu invisto na plataforma. Ou seja, quem vai chegando, vai depois fazendo a sua aplicação, que vai para quem indicou, e assim não tem realmente o rendimento daquela aplicação que eu fiz. A gente vai entender mais, eu só estou já te antecipando aqui alguns pontos. Então, geralmente é isso. É uma base que a sua essência é o recrutamento, e através do recrutamento as pessoas vão ganhando dinheiro, e não tem nenhum produto ou serviço sendo trabalhado ali. Então, a pirâmide em sua essência é isso, é assim, é isso que é uma pirâmide financeira. Tá, mas como é que ela funciona? Como é que é a sua estrutura? A estrutura de uma pirâmide financeira é semelhante a uma pirâmide, com um pequeno grupo de pessoas no topo, e uma base ampla de membros abaixo. O topo da pirâmide é composta pelos fundadores, ou pelos primeiros membros que entraram na rede, e à medida que mais pessoas são recrutadas, a pirâmide se expande. Os novos membros pagam uma taxa de adesão para entrar na rede, e o dinheiro é usado para pagar os membros mais antigos. Então, é o que eu já expliquei aqui previamente. É todo esse sistema onde eu te indico, para eu conseguir ter algum ganho, mesmo tendo investido em alguma coisa, eu vou ter que indicar você para aquele seu dinheiro vir para mim, e assim a cadeia vai aumentando, e vai ter que vir cada vez mais pessoas para alimentar quem está embaixo, e quem está em cima a hora não vai conseguir mais trazer pessoas, e elas não vão conseguir ganhar dinheiro. Então, é assim basicamente o seu funcionamento. E é muito importante, claro, que você já deixe aqui embaixo o teu like, para eu entender que você está entendendo esses pontos aqui, porque, primeiramente, para você conseguir tirar alguma conclusão, se o Royal King ou outras coisas que você vinha a conhecer é a pirâmide, você tem que entender esses pontos aqui. Então, já deixa aqui embaixo o seu like para eu entender que você está entendendo todo esse rolê aí. E qual que é o grande problema dessas pirâmides financeiras? O problema das pirâmides financeiras é que elas dependem da entrada contínua de novos membros para sustentar a rede, ou seja, para fazer com que quem está acima consiga, de fato, lucrar. Pois, se não há entrada de pessoas, essas pessoas não conseguem lucrar quem está lá em cima. Quando a entrada de novos membros diminui, a pirâmide começa a ruir, deixando a maioria dos membros com prejuízos financeiros significativos. Além disso, como o dinheiro é pago diretamente aos membros mais antigos da rede, mais acima, os membros da base da pirâmide têm pouco ou nenhuma chance de recuperar o seu dinheiro. Então, de forma resumida, uma pirâmide financeira é um sistema onde eles têm garantias de lucros elevados, onde você vai fazer a sua aplicação, porém, você não vai ter o rendimento daquela sua aplicação de fato. Para você conseguir, de fato, lucrar alguma coisa e sacar, você precisa trazer pessoas. Então, são as pessoas que você vai trazendo que vai fazendo com que você ganhe dinheiro. E assim, sucessivamente. Pessoas que vão abaixo de você, vai ter que indicar mais pessoas, e assim, sucessivamente, até a hora as coisas ruírem, porque não tem como isso sustentar por muito tempo. Então, a pirâmide financeira, na sua essência, é isso. O dinheiro que entra é para pagar as outras pessoas, não tem produto envolvido, não tem nada. Então, você já entendeu aqui a essência de uma pirâmide financeira, como ela funciona. E é importante também que você compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas, para que elas entendam o que é uma pirâmide financeira, ou até mesmo aquelas pessoas que têm dúvida ali se Royal Key é uma pirâmide financeira ou não. Então, é importante que você compartilhe esse vídeo aqui com essas pessoas, para que elas possam estar antenadas. E também, claro, ter base para conseguir definir se outras coisas que elas chegam, ou algumas outras propostas chegam para elas, se é uma pirâmide financeira ou não, se é um mau negócio ou não. Então, é muito importante esse compartilhamento. Então, uma vez que você já entendeu todo o sistema de uma pirâmide financeira, vamos entender se Royal Key é uma pirâmide financeira. E a pergunta está lançada. E a minha opinião, a minha resposta é que não. E eu vou dar aqui os pontos, pelo qual eu julgo que não é. Mas, claro, tem muita coisa que a gente vai comentar aqui. Então, não saia do vídeo, que essa é a parte mais importante. Então, o primeiro motivo que eu acredito fortemente que Royal Key não é uma pirâmide financeira. O primeiro motivo é que ele não é uma plataforma de investimento. Ao contrário do que muita gente acha, e acha isso por falta de informação, ou seja, não vai realmente entender como funciona, é que acha que ela é uma plataforma de investimento, assim como toda pirâmide financeira. Porque na pirâmide financeira, você vai estar depositando o teu investimento na plataforma, que vai prometer que vai pegar aquele teu capital, vai multiplicar magicamente de forma exponencial em um curto período de tempo, e você vai precisar sacar dessa plataforma. E assim, da mesma forma, você vai ter que indicar pessoas para essa plataforma, essas pessoas vão depositar na plataforma, e esse saldo vai ser acrescentado a esse saldo que você já tem, e assim você consegue sacar. Royal Key não é uma plataforma de investimento. Ele é um software, ele é um aplicativo que você contrata, você conecta ele na sua corretora, a tua banca, ou seja, o teu investimento permanece na tua corretora, em nenhum momento vai sair, a gente vai comentar um pouco sobre isso, de forma totalmente segura, e também os teus lucros ficam na corretora. Ou seja, você não está investindo no robô. Ele não é uma plataforma de investimento, onde você deposita lá, e ele vai prometer que vai fazer trade magicamente para você, você vai ficar sacando dele os teus lucros. Não. A tua banca não fica presa lá, os teus lucros não ficam presos lá. Então, esse é um dos primeiros motivos que eu não julgo que Royal Key é um pirâmide financeiro, pois não é uma plataforma de investimento, assim como é as pirâmides financeiras em sua essência, ok? E segundo ponto aqui, muito importante, não há o recrutamento obrigatório no Royal Key para que você possa lucrar, pois como já explicado anteriormente o funcionamento, uma vez que você assina a ferramenta, conecta ela na tua corretora, as operações estarão sendo realizadas na tua corretora, independente de qualquer indicação que você faça. As operações estarão sendo feitas lá, monitoradas por você, e os lucros vão estar sendo acrescentados na tua carteira esporte da tua corretora, conforme os lucros forem sendo efetuados a partir das operações do trade, pois este é um robô de trade, não é um robô de arbitragem, não é um robô de mineração, nada disso, um robô de trade, especificamente aqui o Royal Key. Então não há o recrutamento obrigatório para que você possa lucrar. Uma vez pago a ferramenta, a tua banca fica na tua corretora, ele estará saindo trabalhar na tua corretora. Ah, se eu indicar uma pessoa, eu vou ganhar? Vai. Se eu não indicar, eu vou continuar aducando? Vai, porque as operações estarão sendo realizadas na tua corretora, perfeito? Isso é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante, o Royal Key é um produto, e como eu falei, uma pirâmide financeira, ela não tem um produto. Você deposita lá, pessoas vão ter que depositar para você sacar e assim sucessivamente. O Royal Key, muito pelo contrário, ele é um produto que você contrata, um software, um aplicativo que você contrata, como eu já falei, para ele trabalhar para ti. Então um terceiro ponto muito importante. E outra coisa muito importante, só reforçando o que eu já falei, não depende da entrada contínua de novos membros para você lucrar. São duas coisas de paralelas. E aqui é um dos grandes pontos que as pessoas argumentam que o Royal Key é uma pirâmide financeira. Por quê? Porque se você indica o robô, você consegue ter uma comissão. Porém, essa comissão, ela independe das tuas operações. Então é o que eu já falei. Se eu tenho o meu robô conectado na minha corretora, eu fiz a minha estratégia, ele está operando, se eu indicar alguma pessoa, eu vou ganhar. Tem ali a taxa de comissão, pode falar em outro vídeo sobre isso. Mas se eu não indico, as minhas operações estarão sendo realizadas independente de qualquer coisa. A questão da indicação é algo a mais caso eu queira trabalhar com o próprio aplicativo. Daí tem várias estratégias que a gente pode estar seguindo. Então não depende do recrutamento, não é obrigatório esse recrutamento para que você lucra. Está operando? Está lucrando. Está indicando, você também está conseguindo ter ganhos com aquilo ali também. Então esse aqui é um dos grandes pontos que as pessoas argumentam que o robô é uma pirâmide. Pelo simples fato de ter uma indicação e ter uma indicação em equipe, em rede. O que não é necessariamente o que caracteriza uma pirâmide financeira. Uma pirâmide financeira, em parte, ela tem uma variação disso. Ela pegou essa essência lá do multinível, por exemplo. Tem uma parte do multinível que ela aplicou, que a galera aplicou para aplicar a copy. Mas o marketing multinível, por exemplo, é algo totalmente de uma pirâmide financeira. É um dos artifícios que as pessoas pegaram ali para aplicar a copy. Mas o multinível, por exemplo, ele não é uma pirâmide financeira. Só para que fique claro esse ponto aí. Lembrando que o Royal Key tem tanto o sistema de você fazer uma rede, uma equipe, enquanto também você pode simplesmente trabalhar você mesmo solo, sem precisar de equipe alguma. Inclusive para subir de nível, que é o que antes, né? Quando, uns meses atrás ainda funcionava assim. Você só conseguia subir de nível caso você montasse uma equipe. Agora isso não é mais obrigatório. É opcional, mas uma das opções que você pode estar trabalhando aí com o Royal Key. E se você chegou até a este ponto aqui desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui neste canal. E ativar o sininho das notificações na opção Todas as Notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. A gente sempre está trazendo vídeos aqui sobre o próprio Royal Key para você entender cada vez mais ele. E vários outros conteúdos sobre o mercado, conteúdos que estarão te instruindo aqui nesse mercado. Trazendo informações valiosas como essa. Então inscreva-se aqui no canal. Isso é muito importante para você acompanhar os nossos próximos vídeos daqui para frente, caso você não seja inscrito ainda. Agora, eu quero trazer alguns pontos muito importantes, tá? Pontos que algumas pessoas argumentam, tragam à tona quando vão afirmar que o Royal Key é uma pirâmide financeira. E eu quero contra-argumentar esses pontos. Só que eu vou trazer os principais pontos que eu vi as pessoas comentando, tá? O primeiro de todos que eu vi aqui, ó. A pessoa fala, ah, o robô Royal Key, ele é uma pirâmide financeira. Mas a princípio, a pessoa fala duas coisas que ela se contradiz. Ao mesmo tempo, ele fala, ah, o robô vai conectar lá na tua corretora via API. Você não vai estar depositando a tua banca no robô, mas ele vai depois, os lucros vai sacar para ele. Aí depois você tem que sacar os lucros dele para a corretora de novo. Aí é onde mora o problema, porque nisso que ele saca para ele, ele pode sumir a qualquer momento com o teu dinheiro. E a pessoa basicamente fala isso porque não tem informação de como funciona. A pessoa não foi lá, não testou, não viu como funciona e vem falar uma informação falsa dessa. Uma vez que a tua banca está na tua corretora, está os teus lucros lá, em nenhum exato momento, o robô vai sacar nada da tua corretora para ele. Isso não é possível e o que te garante isso é a API. A gente vai já falar sobre a API, que é um ponto muito importante. Então, um dos argumentos que a pessoa levanta é que o robô vai pegar os teus lucros, vai ficar preso nele e você vai estar à mercê de sacar dele. Como eu já falei, o robô Royal Key não saca nada para ele. E outra coisa, ele não é uma plataforma de investimento onde vai estar retendo, prendendo lá os teus lucros, os teus ganhos para depois você sacar e se ele sumir, ele vai sumir com o teu dinheiro. Então, isso é risco zero. Uma vez, como eu já falei, a tua banca, os teus lucros ficam na corretora. Então, mais um ponto aqui que eu contra-argumento e por isso, mais uma vez, julgo que o Royal Key não é uma pirâmide financeira. Outra coisa que a pessoa também argumenta é que uma API não é segura. Se você conecta uma API no robô, simplesmente você basicamente está perdendo o teu dinheiro, está assumindo total risco, 100% de risco, que aquilo ali vai dar merda. E o que não é verdade, a API é um sistema disponibilizado pelas próprias corretoras, onde, através de uma API, você conecta terceiros à tua corretora para executar ações. Por exemplo, você pode conectar uma ferramenta de notas fiscais, para você fazer emissão de nota fiscal e tudo mais. Nota fiscal não, de declaração de imposto de renda. Então, ele vai puxar todo o relatório, você conecta uma API nesse sistema, ele vai puxar todo o relatório de operações e aquilo vai te trazer, já no final do mês, todo o relatório pronto para você saber quando precisa declarar ou não, enfim. Então, uma API, ela sim é segura, ela é disponibilizada pela própria corretora. Não é um código de, como é que a gente fala, craqueado, que você vai pegar do Royal Key, vai inserir na tua conta e ele vai bugar a tua conta. Não, é um sistema seguro disponibilizado pela própria corretora. Então, quando você vir e falar, essa aqui API não é segura, você não está entendendo o que você está falando. Uma vez que você vai lá na tua corretora e gera uma API, você, com instruções corretas, vai configurar aquela API. Só você vai determinar quais permissões você vai dar para aquele terceiro, no caso aqui o Royal Key. E já passando essa informação, quando você vai conectar o teu robô com a tua corretora, você vai na API e gera ela e você só dá duas exatas permissões para o robô. Permissão número 1, que é uma, inclusive, que já vem automática. É leitura de mercado para fazer a leitura ali do mercado. Autorização número 2, a opção de trade, de comprar e vender as tuas moedas. Somente essas duas opções aqui vai estar. Ou seja, ele só vai ter permissão na tua corretora de fazer a leitura de mercado e fazer as operações que, através do trade, ele consegue lucrar. Então, fora disso, ele não vai ter nenhuma permissão. Ou seja, é impossível ele sacar coisas lá da tua corretora. Então, você não vai marcar a opção de saque, não vai marcar a opção de futuros, não vai marcar nenhuma outra opção. Somente essas duas. Configurou corretamente, está 100% seguro. Então, mais uma vez, o robô, ele não saca os teus ganhos, a tua banca, para ele. Isso, quem propaga, está passando informação errada. Então, mais um ponto pelo qual eu julgo que o Royal Key não é a pirâmide financeira. E vamos aqui para a terceira. E não sei onde é que a pessoa viu essa promessa, mas pessoas falam que viu que o robô, ele promete que tem ganhos fixos. E não tem nada de ganhos fixos aqui. Porque os ganhos, eles vão depender do teu setup, ou seja, da forma que você vai usar a ferramenta. Vai depender da volatilidade do mercado e vai depender também da tua banca, obviamente. Então, são uma série de fatores, pois esse é um mercado de renda variável. Então, as plataformas que prometem um ganho fixo ali, digamos assim, no mercado, são plataformas onde você deposita o dinheiro dentro dela e ela tem controle sobre os dados. Então, ela vai dizer, ah, a gente está rendendo aqui 2,5% ao dia, 5% ao dia, 10% ao dia, enfim. Está dobrando o teu capital em dois meses. Então, são dados que eles conseguem burlar ali dentro do próprio sistema, porque é deles. Então, você deposita o teu dinheiro lá e você acha que está rendendo. Já que não, as operações são feitas na tua corretora e não tem como burlar esses dados. Então, as operações são, os ganhos, eles não são fixos e são determinados principalmente por esses três fatores aqui que eu comentei. E muitas pessoas chegam até mim, elas meio que já estão meio que acostumadas e, podemos dizer assim, acostumadas com essas promessas de ganhos fixos em um mercado de renda variável e, principalmente, com operações de trade que é totalmente volátil. Então, inclusive, lá nas caixinhas de perguntas do Instagram, a gente tem várias respostas fixadas, onde as pessoas perguntam, ah, com uma banca de mil dólares, eu consigo lucrar 20 dólares por dia? E a minha resposta é sempre a mesma. Não, é impossível a pessoa determinar o ganho que você vai ter, principalmente com o robô de trade. Por quê? Porque vai depender de como você vai usar a ferramenta, vai depender da volatilidade do mercado, uma série de fatores. Então, o robô, ele em si, não promete nenhum ganho fixo, nenhum ganho exponencial. Ah, lucra 60% em dois meses. Não tem nada, nenhuma dessas promessas aqui. Então, quem propaga isso é porque, não sei onde é que ele viu. E uma das coisas mais, sei lá, sem noção que eu já vi, é que a pessoa falou que os lucros que o robô vai estar gerando, ou seja, a partir das operações, ele vai depender do nível que você está na plataforma, no Royal Key. E não tem nada a ver. As operações são únicas e exclusivamente feitas a partir de compra e venda. Não tem como um nível no teu Royal Key determinar um lucro que você vai ter em uma operação que variou 1%. Então, de forma resumida, falo simplificando aqui a questão das operações, como ela funciona. Vai comprar um determinado preço, se a tua configuração está 1%, subir 1% vai vender efetuando aquele lucro e assim sucessivamente. Pode ser que o robô faça 1 operação por dia, não faça nenhuma operação porque não bateu aquele alvo, ou faça 100, 200 operações por dia. Tudo vai depender do setup, da banca, da volatilidade do mercado, pois ele é um robô de alta frequência, beleza? E eu acho que eu deixei aqui por último, não, por penúltimo, tá? Eu deixei por penúltimo e eu acredito que essa foi a parada mais sem noção que eu vi uma pessoa tentando justificar que o robô é uma pirâmide financeira, porque ele fala, ah, mas o robô tem acesso à compra e às vendas das moedas, por isso ele é uma pirâmide financeira. Primeiro que ele está autoconfirmando, digamos assim, que o robô não é uma pirâmide financeira, pois as operações estarão sendo feitas na corretora e estará a banca na corretora. Logo, o dinheiro não está preso na corretora, então ele já se contradiz. E segundo que quem já se viu um robô de trade que não tem acesso à compra e à venda de ativos, se fosse assim, não seria um robô de trade. Então, ah, eu vou conectar um robô na minha corretora, mas ele não pode ter a configuração de comprar a moeda e vender. Como é que um robô de trade vai operar sem ter a possibilidade de comprar e vender a moeda? Então, foi a coisa mais sem noção que eu já vi quando a pessoa argumentou por falar que o robô era pirâmide financeira. O que é que quer dizer um robô ter a opção de comprar e vender e fazer trade na corretora com pirâmide financeira? Não faz nenhum sentido. E questão de risco de perdas. Algumas pessoas vão muito afobadas dizendo que não tem riscos, e eu sempre falo, tem risco. Claro, se você fizer o que deve ser feito, respeitar os processos, os riscos são quase que zeros, desde que você saiba o que está fazendo e respeite o processo. Mas, sim, tem riscos, tudo que você vai fazer tem risco. Aqui no caso das operações feitas com Royal Key, tem dois riscos que eu posso citar para você. Risco número 1, se o robô está em operação em um ativo. Exemplo, digamos que o robô estava em operação lá na moeda FTX com 100 dólares. FTX, como você bem já sabe, o seu ecossistema como um todo teve um colapso e ela morreu no mercado. Então, se você estivesse em operação nesse ativo, você ia perder dinheiro. Foi o robô que te proporcionou esse perca? Não. Foi o mercado daquele ativo que simplesmente morreu. Ou seja, se você estiver em operação em um ativo e ele simplesmente morrer, como foi o caso aí, é inevitável que você vai perder dinheiro. Isso não é proporcionado pela corretora, não é proporcionado pelo mercado como um todo, não é proporcionado pelo robô. Foi por causa do ativo que simplesmente morreu por causa de um colapso, de um hacker, algo do tipo. Então, risco número 1. Risco número 2 é você assumir percas fazendo vendas manuais. Então, digamos, exemplo novamente. O robô está lá em operação com 100 dólares no Bitcoin. Bitcoin, ela desvalorizou ali 10%. Se você pegar e executar uma ordem de venda manual, você está assumindo aquela perca de 10%. Foi o robô que trouxe esse prejuízo para você? Não. Foi você por ter tomado uma decisão errada. Perfeito? Então, assim, é o que eu já falei. Você perde dinheiro uma vez que você não sabe como fazer a parada. Você age na ganância, sem instruções, sem nada. Então, você vai perder dinheiro. É o que eu já falei. Essa questão de a moeda morrer no mercado tem estratégias para você filtrar boas moedas para operar, enfim, por uma série de ferramentas, enfim. Tem uma série de possibilidades que você pode minimizar os seus riscos nessa questão da volatilidade dos ativos e também na questão de um ativo morrer, gestão de banco e gerenciamento. Ou seja, tudo é estratégico, tudo é pensado. Então, assim, se todos esses pontos que eu te falei, questão de percas aqui, questão de... Ah, isso aqui eu não vou nem comentar, cara. Isso aqui não faz nenhum sentido. Mas, enfim, a questão dos lucros do nível também, questão de ter promessas de ganhos fixos, questão de a API não ser segura, a questão do robô ter acesso aos seus lucros, ou seja, sacar para ele, enfim. Se todos esses pontos aqui realmente fossem verdades, aí sim, seria um alto risco do Royal Key ser uma pirâmide financeira e eu não estaria usando. Mas, com base em tudo que eu analisei, eu estou usando o Royal Key há mais de um ano realmente usando ele, então eu sei de todos esses pontos aqui na prática. Então, assim, se fosse, tivesse todos esses pontos aqui que a pessoa trouxe realmente fosse verdade, esses pontos aqui também fosse verdade, aí sim, eu não usaria o Royal Key porque ele era possivelmente uma pirâmide financeira. Eu não teria como ter certeza disso, como eu também não tenho agora mesmo sabendo de tudo isso aqui, mas, com base em todos os pontos, com uso, enfim, com experiência de mercado que eu já tenho, eu uso porque eu acredito fortemente que não é uma pirâmide financeira. Lá na frente, pode acontecer simplesmente se o aplicativo parar de existir? Pode, assim como qualquer outro projeto ou moedas, qualquer outro aplicativo, mas, no pior dos cenários, no pior dos cenários, o único valor que você vai perder aqui na ocasião é o valor que você pagou nele, você fez a assinatura para ele trabalhar para você, mas essa questão de sumir com o teu dinheiro, isso não vai acontecer com a tua banca, vai estar na tua corretora, os teus lucros estarão lá, então, o máximo que pode acontecer é você perder o valor da assinatura dele. Ah, sumiu, parou de pagar. Não tem, não existe essa de parou de pagar, o que ele pode parar é de operar, e as tuas moedas vão estar na tua corretora entre outros pontos, é só você fazer uma execução de venda manual. Então, assim, vários argumentos que não fazem nenhum sentido, né? Então, assim, o Royal Kingdom é uma parada que uma pessoa chegou e me apresentou como uma parada realmente, é questão de que algumas pessoas entram em algumas paradas realmente é sabendo que é pirâmide financeira e mesmo assim propaga para outras pessoas. Algumas pessoas também sabem que é pirâmide financeira e mesmo assim investem, ah, eu estou começando agora, essa parada vai demorar uns 3, 6 meses aí, e eu vou lucrar e vou sair rápido. Algumas pessoas já sabem disso e já entram nisso. Mas o Royal Key, ele surgiu, como eu já falei várias vezes, ele surgiu a partir de uma necessidade. Por muitos anos, o meu público, vocês sempre me pediram um robô de operações, robô de trade, principalmente, de criptomoedas, que principalmente trabalhasse diretamente na Binance. E depois de testar vários robôs, inclusive testei em outros mercados fora do mercado de criptomoedas, até encontrar por pesquisa o robô Royal Key. Quando eu peguei, testei ele, vi que era uma possibilidade muito boa por realmente fazer operações reais, a minha banca está segurando a minha corretora, enfim, uma série de fatores. Achei muito bom e comecei a apresentar ele para as pessoas que já queriam e também para quem quer conhecer uma possibilidade de lucrar nesse mercado. E é por isso que a gente trabalha hoje com o Royal Key. Não só indicando ele, mas trazendo uma série de informações, como vídeos como esse, a gente tem uma playlist completa, onde a gente traça um bocado de conteúdo. Inclusive, vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal sobre o Royal Key, onde eu mostro de fato como é feita a escolha das moedas para fazer as operações de fato. Então, é tudo muito claro, tudo muito transparente. Então, assim, com base em tudo que eu sei de experiência e não só de uma pessoa que simplesmente ah, eu acho que isso aí funciona e começa a trazer informações falsas, ou seja, porque não funciona, eu sou uma pessoa que estou no campo de batalha e eu filtro muito bem o que eu trago aqui no canal, principalmente quando se trata de investimento. Então, hoje eu invisto o meu capital, lucro através das minhas operações e também, sim, indico o Royal Key. É justamente com base na comissão da indicação que eu consigo ofertar um ano de assinatura grátis no Royal Key. Ou seja, todos os nossos alunos têm um ano de assinatura grátis no robô. Ou seja, o robô parou de existir. Você nem o valor da assinatura vai estar perdendo porque você ganhou um ano de assinatura grátis. E é justamente por conta dessa comissão. E mais de um ano trabalhando com o Royal Key, eu nunca montei uma equipe, uma... Como é que a galera fala, cara? Uma equipe, enfim. É uma rede, uma rede de indicados. Poucas pessoas ali que eu indiquei, indicou outras pessoas, mas não construiu rede. E agora o Royal Key, ele lançou uma atualização que basicamente eu, para mim, subi de nível, eu não preciso de rede, inclusivamente. É só trabalhar conforme eu estou trabalhando que eu vou naturalmente subindo de nível sem precisar dessa cadeia abaixo, desse multinível que as pessoas tanto julgam que, como eu já falei, multinível, multinível, pirâmide financeira é outra coisa totalmente diferente. Então, assim, trabalho com o Royal Key porque até o momento eu me sinto seguro. A partir do momento que eu ver alguma coisa, eu vou parar de trabalhar. Até o momento eu não vi nada de errado. E é o que eu já falei, não vai ter esses riscos aí que uma pirâmide ela em si tem, tá? Enfim, eu espero que esse vídeo que ele tenha ficado bem claro. Eu espero que eu não esteja esquecendo nada aqui de comentar com vocês, tá? E como eu já falei, o Royal Key foi uma necessidade, uma parada que eu trouxe para quem estava querendo conhecer. Então eu conheci e, enfim, testei. E hoje a gente está trabalhando aqui com o Royal Key e a gente pretende continuar trabalhando aí até der certo, cara. Então, assim, não tem como a gente saber quando uma parada vai parar de funcionar no que diz respeito a um negócio realmente sério. Porque, assim, todo negócio ele precisa de novos clientes e clientes, fidelizar clientes. Ou seja, um cliente permanecer cada vez mais. Uma vez que uma loja, por exemplo, enfim, um negócio que seja, ele precisa de clientes. Quando parar de chegar a clientes, ele vai naturalmente falir. Não é só necessariamente pirâmide financeira. Aí ele pode se manter ali um tanto com as pessoas que já estão operando e assim vai, tá? No caso aqui do Royal Key, você deve estar se perguntando, né? É muito importante a gente comentar sobre isso. O Royal Key, ele ganha dinheiro como? Ele ganha dinheiro através das assinaturas. É compartilhado com quem indica e com eles. Então eles ganham dinheiro com as assinaturas do produto e com taxas sobre os teus lucros gerados nas tuas corretoras. E esse é descontado através do saldo pré-pago. Então são dessas duas formas que a plataforma ganha dinheiro e também as pessoas que trabalham indicando. Então é assim como funciona. É assim que funciona. Então se você quer só operar com robô, você pode. Ah, eu quero indicar também em ganhar comissões com isso. Você também pode, mas não é obrigatório. Isso não impede de você lucrar aqui. Enfim, eu acho que esse vídeo aqui ficou bem claro, cara. Ficou bem amplo aí para você entender como se trata a pirâmide financeira, como se trata o Royal Key. Enfim, e através do nosso conteúdo você vai entender ainda mais como a ferramenta funciona. Também segue a gente lá em nosso Instagram, Giovanni Lopes Oficial. Lá você encontra conteúdos diários sobre como ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas através de robô, através de mineração. Conteúdos realmente muito importantes para vocês. E claro, deixa aqui embaixo nos comentários a tua opinião. Se você já tem a opinião formulada, se é pirâmide, deixa os teus argumentos. Se você acha que não é, deixa os teus argumentos. Se esse vídeo foi esclarecedor, deixa os teus argumentos. Enfim, deixa o teu comentário aí embaixo. E se de fato você quiser conhecer como o Royal Key realmente funciona, vai estar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Um vídeo de apresentação para você conhecer ainda mais essa ferramenta. E claro, para complementar, vou deixar aqui do lado direito um vídeo onde eu te apresento as últimas 10 atualizações do robô para você ver como ele realmente está trabalhando a sério nessa parada aí. Vou também deixar nossa playlist aqui sobre esse robô onde você vai ter, cara, acho que mais de 50 vídeos. Enfim, tem muitos vídeos aí para você entender realmente tudo como funciona para você tirar as suas próprias conclusões. Então é isso. Eu espero você nesses conteúdos aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!